e aí tudo certinho com vocês e aí rapaziada sejam todos bem-vindos ao canal Surgeon Hell e sim rapaziada finalmente né finalmente chegamos ao Zoom K rapaziada e eu sou muito grato muito feliz de trazer esse vídeo para vocês que é um vídeo especial de responder respondendo os inscritos rapaz era um vídeo que eu sempre quis fazer um vídeo que eu guardei muito tempo né muito trabalho muito trabalhado é pô foram séries no canal foram quadros novos quase que deixaram de existir mas quase que voltaram quase que eu iniciei quase que eu iniciei um projeto deu certo quase um projeto não deu certo e com tudo esse trabalho chegamos a um carro rapaziada chegamos a mil inscritos e para comemorar eu tinha que fazer o que lá um quadro respondendo os inscritos rapaziada então muitos inscritos mandou perguntas para mim tá nesse vídeo eu selei 10 a 15 perguntas e caso vocês quiserem caso gostarem eu trago a parte 2 tá e porque tem muita pergunta mesmo rapaziada não esperava de muita pergunta mesmo então eu tenho que separar em dois vídeos caso vocês quiserem que saia a parte 2 gostarem desse conteúdo né gostaria do desse vídeo eu trago com certeza entendeu beleza rapaziada então é isso responder os inscritos tá é antes eu quero agradecer a todo mundo que se inscreva no canal compartilhou que fez parte da família que seguiu a gente nas redes sociais né que compartilhou os conteúdos nas suas mídias nos ajudou bastante tá sou grato ao artigos que é o nosso editor e faz as maravilhosas aí que você tá vendo na thumbnail dos vídeos é ele que ou depois dele a gente alavancou bastante o alcance no YouTube tá estou também procurando editor para vídeos tá para eu conseguir criar ainda mais conteúdos para com mais qualidade ainda porque eu edito mas eu eu não sou um editor profissional longe disso então preciso de alguém para editar os vídeos profissionalmente estou procurando também assim como eu achei o artigos é verdade nem me achou né vou tentar achar um editor profissional para vídeos também tá bom para fazer um conteúdo ainda melhor para vocês beleza então é isso rapaziada rapaziada então antes de iniciar deixe aquele like rapaziada se inscreva no canal ativa o sininho compartilha com seus amigos tá bom vai ajudar demais a gente crescer como a gente vem crescendo tá bom eu fico muito feliz a cada inscrição que eu recebo no canal a cada seguidor que eu recebo no Instagram no canal no Instagram do canal Sr. John Hell no canal Fala Fiel também lá do Corinthians também que temos a meta de chegar onde tá no ano que vem e o projeto vai ser muito bom lá também além do que está tendo aqui beleza rapaziada? então tá um calor desgramado aqui eu não liguei o ventilador então para não atrapalhar o vídeo então se vocês verem eu suando em uma tampa de chaleira é porque o negócio tá tensa aqui eu não posso ligar a condicionada para não atrapalhar o vídeo tá bom então é isso que vocês me perguntaram hein separei aqui cara separei aqui vocês vão ouvir aí as barbaridades pedi para colocar o nome no lugar de onde veio e a gente perguntou quatro perguntas então bora lá bora rapaziada celular na mão lendo as perguntas aqui tá tipo pegar um celular da minha mãe para ler porque eu não tenho outro e eu gravo pelo celular então eu não tenho câmera e então bora lá rapaziada a primeira pergunta é do Felipe rapaziada é um parceiro meu aqui tá o mais que fica um felino até hoje não sei porque ele prefere que são de felino aí eu não achava legal chamar de felino mas aí ele falou que é legal e a gente joga junto no time do monarquia do tipo de do bloco antes e aí eu me chamar de felino aí ficou feliz negou feia eu era felino Felipe ele tá só motivo multifunções ele é um rapaz multifunções tá E aí E aí ele fez a pergunta que ele é do Rio de Janeiro tá no Iguaçu ele perguntou qual os jogos marcaram sua infância e adolescência e por quê e mais uma ilusão campeão da Libertadores o que você acha tá os jogos que marcaram minha infância foram jogos que tipo assim é talvez alguns conheço alguns não tá claro que o futebol jogos de futebol fez parte da minha infância como uma pet e negra vem o pés 2013 que eu tinha 12 anos ele perguntou infância e adolescência né mas fora esse nicho né fora essa gameplay eu tenho que sempre joguei um jogo do Jet Li que era muito legal cara era o Rise of the Honor do Jet Li muito bom muito bom mesmo cara era um jogo que você controlava claro evidentemente o Jet Li você tinha que se eu não me engano ela se passava em alguns filmes do Jet Li que eu não lembro mas é um filme específico que se passa no jogo e põe muito legal a dinâmica da luta os comandos eram completamente aleatórios você batia com analógico você se defendia teve uma parte lá que me marcava bastante que eu passava muita raiva porque eu tava contra um cara de branco né bêbado e pô era numa piscina e você tinha que pegar ele assim afogar para ver se ele perdeu o HP só que ele voltava tipo quebrava eu demorei umas 10 vezes eu passava umas 10 vezes eu tava tentava 10 vezes para passar o personagem passar daquele adversário lá muito difícil mas era um jogo muito legal tinha cenas de moto você o cara via de moto você tinha que apertar o nosso lado para dar uma voadora no cara na moto era muito louco né e também eu joguei Urban Hate que é um jogo de wrestling é um se eu não me engano é um lutador de rua ele vai construindo as suas vitórias né e no meio da no meio da ação você vai brincando na rua e ele faz golpes de wrestling suplex de arma suplex é um jogo muito bacana também muito bacana eu acho que foram jogos assim que eu joguei bastante assim que pô me marcaram muito cara eu joguei vários jogos eu joguei Mario joguei Sonic joguei muitos jogos mas o jogo do Urban Hate e esse do Rise of the Honor do Jet Li cara foram jogos que me marcou muito cara me marcou muito então se eu queria jogar bastante de novo só que eu não consigo porque são exclusivos do PS2 e nem em em um emulador eu consigo achar esse jogo tem que entender você tem que entender eu não achei esse jogo nem em emulador velho e eu tenho uma emuladora que eu não não tem esse jogo não tem nenhum desses dois jogos eu queria jogar muito o jogo de atleta de novo mas nunca mais eu encontrei velho nunca mais tá então bora para outra pergunta a pergunta agora da Carla ela é muito tempo sempre 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 por cento parceira rapaziada ela comenta aqui direto aqui nos vídeos tá para quem não sabe a cara trabalha comigo no meu trabalho é ser e pô a menina incrível cara a menina muito foda ela é gente boa demais uma amiga que eu fiz aí esse ano tipo me ajuda em tudo que eu preciso velho gente boa demais cara eu desejo sempre sucesso para ela porque ela é foda ela é de São Paulo mesmo ela ela perguntou aqui você pretende gravar um vídeo na arena corinthias e quais os seus planos para 2024 é essa pergunta aqui do primeiro a primeira ela também citou claro ela quis também dizer o canal fala fiel então é pô pretendo muito a gente pretende bastante fazer isso lá no conteúdo do no conteúdo do canal né a gente tentou fazer isso acho que no jogo contra o jogo que a gente foi contra a América só que era um jogo que a gente ainda não tinha estrutura certa para fazer a gente não conseguiu os equipamentos para fazer o pós-jogo e também estava com duas pessoas que não eram no canal a gente foi com com duas pessoas que eram nossos amigos assim e a gente não conseguiu gravar a gente fez alguns vídeos aí a gente foi na um mini vídeozinho assim de fotos né a gente postou lá no canal mas não chegou a gravar o pós-jogo de lá e fazer uma análise de lá mostrar um verdadeiro vlog né na Neuquímica Arena mas a gente pretende a gente pretende agora com a nossa relação com o Augusto Melo que nos responde conversa com a gente tem o nosso apoio caso ele foi eleito ainda não tinha contato com o André Negão né que ele foi ele foi eleito né e claro que ele não vai deixar porque a gente aqui tem essa indiferença com a renovação de transparência eu acho que se aprofundar no nosso canal ele não vai querer porque a gente já falou mal deles né falar mal deles não a verdade sobre a renovação de transparência então com o Augusto Melo tem uma relação muito boa né e caso o Augusto ganhar a gente já tentou pretende sim colocar um ponto lá na final do ano com mais estrutura para a gente conseguir ir para lá a gente participar de coletivas tudo é um projeto que a gente tá tentando colocar em um papel é há um a dois anos tá mas nada para imediato essa questão de coletivas de operadores informações e já tem informações né e algumas situações de contratações de jogadores né como a gente também acontece que isso afirmou aqui no canal a a renovação do contato do Maicon a compra do Roberto a chegada do Renato Augusto tudo a gente conseguiu colocar com antecedência aqui no canal mas a gente precisa sim gravar vídeo lá e tem esse ponto diretamente da arena tá então é uma estrutura que a gente tá fazendo para colocar no papel há um a tempo para dois anos tá então não é nada de imediato e ela pergunta também costumam meus planos para 2024 é pô na vida pessoal cara se for vida pessoal é mais para faculdade carteira CNH e se for sobre o canal né eu pretendo sim é profissionalizar ainda mais o canal os dois canais né o sr John Hell e o Fala Fiel né eu acho que ela quis especificar o sr John Hell é profissionalizar ainda mais melhorar o estúdio aqui tá colocar acústicos aqui colocar um um quadro realmente um estúdio bem bacana bacana aqui no estilo do canal tá com a cor do canal com a temática do canal é eu tenho alguns quadros aqui como vocês podem ver eu tenho quadro que eu já mostrei aqui para vocês né eu tenho quadro de séries de animes tem um quadro que eu não coloquei na parede ainda né tem um quadro do Corinthians para o canal Fala Fiel é itens do canal Fala Fiel aqui para cenário e também é profissionalizar né colocar câmera colocar microfone melhor colocar coisas que a gente vai adquirindo no decorrer dos anos né não foi usando os dias trabalhos meses usando também quem não porque não né é alguém tem que eu tô querendo profissionalizar e deixar bem melhor o canal e bem mais estruturado e que eu falei no início né é trazer um editor profissional para a gente para a gente conseguir ter conteúdo ainda mais profissionais né conteúdo ainda mais bem editados é bem mais chamativo para espectadores que não conhece o canal senhor João Real tá bom Carlinha então obrigado aí pela pergunta tá a outra pergunta do Thiago parceirão nosso aí do canal tá gente boa moleque de ouro ele perguntou assim é de São Paulo tarde perguntou quais qual o plano quando o canal para fazer 24 né então já pegando o gancho da pergunta da Carla é isso é sabe Thiago é profissionalizar equipamentos né deixar o ambiente do estúdio ainda mais aconchegante do canal tá organizar é eu penso seriamente em um lado ser exatamente para o Corinthians e no lado do estúdio ser exatamente para o canal com o senhor João né E aí um dos lados eu uso especificamente para as o alma em casa no off né então é isso que eu preciso fazer profissionalizar melhorar ainda mais o ambiente né e deixar o canal ainda mais profissional e chamativo para os inscritos tá bom então esse Thiago muito obrigado irmão pela pergunta você é um cara muito gente boa o Emerson ele é do Jardim Ângela aqui perto da casa tá não é muito longe não tá Emerson na hora de a gente marcar um churrasquinho né cara ele perguntou assim o Thiago no Flamengo é traição ou não claramente ele perguntou aqui pelo canal Fala Fiel né e também por ele saber que eu sou muito corintiano a gente já debateu várias vezes aí é São Paulino gente boa também esse moleque é então é isso não há traição cara eu acho que ele profissional é a gente pode debater se ele recusou não Corinthians não quis que não Corinthians nem pode tentar discutir mas ele é profissional tá no papel um time que tem projeto o time que não tem projeto é claro que ele iria para um time que tem projeto é completamente plausível acho que a gente mesmo tá no trabalho no trabalho se a gente tivesse uma empresa com um projeto de crescer uma empresa que não e essa empresa que não ela deu tudo para gente a gente vai para a empresa que tem mais projeto porque a gente quer crescer na vida né então eu acho que o Thiago foi foi para o lugar certo para o lugar que tem projeto é claro a gente queria o Thiago queria é ídolo é o maior da história mas infelizmente pô ele é profissional né agora a maneira que ele recusou a gente pode pode conversar mas que ele é traição que é traidora eu acho que é muito muito pesado essa palavra traição é quando o cara é profissional ele escolhe o lugar que ele vai estar melhor a chance de dar melhor do Flamengo e do Coelho é muito maior do Flamengo do que do Coelho é meio óbvio beleza aí meu som agora pergunta da Ró ela é a minha amiga aí de muitos anos tá incrível gente boa demais ela é de Concha São Paulo e ela perguntou assim tá a Ró a Ruiva perguntou qual foi a sua inspiração para começar a gravar e como se sentiu quando passou e quando você se sentiu quando passou a fazer vídeos em frente às câmeras cara a inspiração para gravar pô eu tenho um canais que marcaram e marcam ainda que eu esqueço até hoje um deles é o Max MRM pô um cara incrível o conteúdo do Max é um grande conteúdo absurdo esse cara é a inteligência dele para jogar humor a o conteúdo a edição ele é muito bom para o Max MRM aí marcou minha vida é beca é seduca um gênio da um gênio do do conteúdo do Gamer no Gamer no Gamer Play é o Jazz Ghost Ghost pô incrível cara o humor dele é absurdo inteligência para para teorias do game caras que me inspiraram sabe o cara assim então Max o Max Gamer BR que faz conteúdo que faz conteúdo exclusivo para a WWE que era um conteúdo que eu sempre amo também sempre amei até hoje eu já assisti a WWE e pô ele era o primeiro cara de Brasil que eu conheci que fazia esse conteúdo específico cara então muito bom muito bom me inspirou também a em algum tempo fazer vídeos de WWE que não deram certo mas não deram certo mas é o cara que me inspirou bastante é de verdade são caras que me inspiraram muito cara muito muito mesmo e graças a ele aí a eles que eu tive porque não arriscar em gameplay eu sei que o YouTube hoje tá escasso de gameplay né não é um conteúdo que o YouTube ama é o YouTube gosta mais de shorts hoje em dia é meio óbvio e outros conteúdos mas eu faço gameplay por hobby tá por hobby eu amo eu sei que não vai dar muito retorno para mim é o que estou mais retorno no canal são os vídeos de reacts e o louco pela história é é óbvio mas eu faço ele eu faço ele e play por hobby porque eu sei que tem gente que gosta de ver modo carreira não ia no UFC é tanto jogador como jogador e eu me inspirei e gosta de ver jogos de terror do homem gosta de ver tomando susto quem assiste a gente sabe sabe é para essas pessoas que a gente grava né e esses canais aí específicos tem mais tá tem muitos mais canais específicos que me inspiraram é e esses caras assim foram uma inspiração muito grande para mim muito grande é o que eu mais o que eu mais consumo consumir foi uma foi o Max MRM é o Max MRM até hoje eu tenho que me inspirar no conteúdo que ele faz sabe no conteúdo que ele ele que produz que é muito bom muito bom e tá desenvolvendo um jogo cara esse cara é um gênio eu quero trazer o jogo dele aqui no canal o jogo Aila tá é e ela pergunta também como eu me senti quando passou a fazer vídeo em frente das câmeras é cara foi uma passada uma passada de 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 conteúdo muito grande tá parece que eu escutaria um show da minha irmã que tá chorando tá tá bravo com a minha mãe mas eu sempre fiz vídeo de áudio né é eu jogando só a tela do game né e e eu falando de fundo é nunca fui de aparecer nunca fui de aparecer eu comecei a aparecer em 2021 no início né tentei fazer também né eu errei bastante ficou atrasado ainda fico um pouco porque eu não sou um extra profissional do canal em alguns produtos fica atrasado mesmo eu tenho que melhorar isso a cada dia então por isso que eu falo que eu preciso profissionalizar o canal ainda mais com equipamento no editor então esse é o que falta no canal é isso sabe e quando eu comecei para na frente das câmeras eu acho que me adaptei bem sabe tanto no canal Fala Fiel que eu faço pós-jogo direto apareço lá apareço no Instagram todo mundo ver eu posso nos status WhatsApp nos stories no Instagram vem que eu me dou super bem só com as as câmeras tá não é nossa brilhante mas eu acho que me adaptei bem né eu achei que eu achei que por ser muito tímido por ser muito travado assim em público muitas vezes eu achei que poderia sim senti uma pressão ainda mais é porém não eu acho que me adaptei bem cara de verdade eu acho que me adaptei bem e pô gostei demais de começar a fazer conta é com ele também não é mas é que o Facebook eu gostei bastante aparecer com o Facebook react realmente achei que poderia me atrapalhar a timidez mas ela me deu uma mas eu me adaptei bem com a física tá bom muito obrigado pela pergunta viu você é incrível o Nicolas Machado meu irmão ele é de São José dos Campos tá ele perguntou assim meu irmão da vida e o Coringão ainda nem fala ô Nicolas pô pergunta tá coisa rapazão ele perguntou assim o sonho vai subir da tabela igual o Grêmio um beijo um beijo e hoje beijo Nicolas pô mano o coriço me persegue até no canal surgiu réu velho eu vou embora tchau tá bom tá bom pô mano pra um time que veio da série B tá melhor que o Coringão eu queria né mas é o nosso sonho mas como é que eu vou fazer o coriço não permite a gente sonhar assim né a gente sonha em não cair o nosso sonho hoje é não cair eu não estou suportando mais ô Corinthians é complicado né Corinthians é o time cretino mas a gente ama né mas é o nosso sonho é querer subir a tabela igual o Grêmio que vai ser campeão brasileiro né afirma a nota aí tá bom coração Nicolas você é foda o Lucas como no dia de Cascavel meu irmãozão também como você sente com você se mantém motivado e constante no canal e eu na maioria das vezes que começou algo acabo deixando na metade ou desistindo logo no começo e vejo que sempre se você mantém se mantém constante nos seus vídeos cara eu acho que foi com o tempo eu também ganhei bastante tá eu fiquei seis a sete meses tempo para o canal comecei uma série não tem e-mail a série que eu terminei no canal foi a série do modo master league na época que eu fazia jogos de conteúdo do PESP é doer futebol agora e também o técnico Call of Duty né foram os jogos que eu não consegui trazer a série no canal né Muitas vezes eu deixei a série pela metade ou por falta ou por falta de ânimo por conta do trabalho do ânimo por conta das crises de ansiedade que isso me afeta bastante eu acho que todo mundo aqui a maioria sabe que eu passo é muita coisa de ansiedade me desanima bastante tenho esse problema infelizmente e eu sempre desanimei eu já me desanimei bastante cara me desanimei bastante e então isso foi com o tempo essa constância que eu consegui ter foi com o tempo né você falou um ponto certo nesse momento o canal tá um pouquinho parado tô com conteúdo tá postando tô um pouco parado por quê por causa da correria aí já correria do trabalho né não tô conseguindo posto com constância assim os conteúdos mas assim eu consigo gravar e consigo aumentar o canal de alguma maneira né mas a constância de eu contente cara eu contente eu acho que é segundo a vida sabe tem dia que tem vez quando a gente começa algo eu acho que por exemplo quando você tá muito animado você vai passar por situações de ânimo sabe você vai passar por um pouco de situação indiferente do projeto que acontece eu acho que você força muito hypado mas depois do meio que pode ficar um pouco bastante você pode animar aí você anima de novo você pode ter um oscilado e cair lá embaixo é mas eu acho que o que sempre vai contar é o seu comprometimento né seu comprometimento quando você tá comprometido alguma coisa até desanimado você faz até oscilando você faz só que sim o desanimo vai deixar você fazer sem conteúdo ou sem trabalho em algum momento mas o comprometimento é ideal você ter noção de que você precisa criar algum conteúdo você precisa continuar o projeto que você tá seguindo você precisa continuar na sua profissão né subindo fazendo seu trabalho você precisa disso não adianta você precisa disso acho que o comprometimento ele sempre vai ser importante porque você vai ter a noção do que você precisa fazer então desânimo de uma semana não vai trabalhar outra sabe é isso mas foi com o tempo tá loucão foi com o tempo de verdade demore muito a letícia pô minha amigona gente boa demais cara é só Paula perguntou assim ó para você quais são os melhores jogadores que você viu jogar eita Brasil eu acho que vai também de gosto né do três jogadores essa vai ser polêmica né caraca eu vou colocar no meu top 3 tá como ela perguntou quais os seus jogadores que você você viu jogar então vai do meu gosto né para mim essa essa liberdade para falar do meu gosto tá bom Letícia o maior que eu vi jogar eu acho que vai também de gosto né de que eu preferi assistir jogando sempre foi o Cristiano Ronaldo sempre foi eu tenho mais de 10 camisas dele eu tenho quadro dele eu tenho inúmeros vídeos do Cristiano Ronaldo no meu celular é o reels o algoritmo do YouTube do Instagram é só a maioria dos vídeos é do Cristiano Ronaldo é foi o jogador que me inspirou o jogador que é foi a minha inspiração assim quando eu queria ainda ser jogador é o jogador que não posso dizer né cara o jogador que me conquistou no futebol eu vi lá e falei pô esse cara aqui ele vai ser um ídolo no futebol vai ser o Ronaldo né E aí foi batendo recordes e mais recordes e números e mais números cada ano o cara fazia mais gol do que jogos é recordes recordes títulos cinco Champions League é surreal o que o João fez né e é o jogador sim é o pra mim é o melhor que eu vi jogar é o maior que eu vi jogar eu vi jogar ao lado dele que seria o meu segundo por preferência por por gosto que é ele Lionel Messi que eu sei que é o seu jogador favorito tá ligado tá ligado mas o Messi sim eu acho que tá no meu top 3 é eu passei muito tempo não gostando do Messi por gostar do Cristiano Ronaldo depois que eu caí na real e falei assim e pensei que é isso na realidade não tem o motivo e não tem o porquê de comparar dois gênios do século 21 dois gênios dois gênios que estão disputando que disputaram 15 anos quem seria o melhor um precisa do outro um precisa do outro é um fato um precisa do outro o Cristiano precisa do mestre o mestre do Cristiano agora que eles se afastaram o que acabou essa rivalidade a gente vai sentir muita falta a gente vai sentir falta quando acabar a gente tá sentindo um gostinho de sentir falta quando acabar de vez quando os dois pararem a gente vai entender o que foi Cristiano e o que foi Messi o que foi essa era dos dois né o que foi a era dos dois então no meu gosto é o meu primeiro Cristiano segundo é o Messi cara a gente pode entrar em questão de qualidade técnica bom o Messi muito superior em questão de qualidade técnica técnica bola no pé e o Cristiano Ronaldo é muito mais decisivo então por isso que eu falo que os dois se completam sabe os dois se completam tá bom ler Ah e o terceiro né eu não posso falar o terço o terceiro é uma loucura porque ela não perguntou ídolo né ela perguntou os melhores se fosse ídolo era caça o primeiro era caça o primeiro mas ídolo ídolo é complica é melhores né isso é complicado porque eu vi muito jogador bom eu vi jogar caraca meu irmão tem muitos que eu vi jogar que é muita bola né melhores que eu vi jogar é caraca mano caraca mano eu vou colocar não fiquem bravos do meio aí mas eu vou colocar um cara do time que eu não torço tá o time que eu não torço mas para mim o jogador que mais me encantou e mais brilhou os olhos jogando futebol sem ser Cristiano sem ser Messi é Andrés Iniesta esse cara jogando futebol é uma das coisas mais lindas que eu já vi que a gente já viu o Iniesta jogando futebol é uma das coisas mais lindas que tem no esporte cara esse cara jogava por música era um gênio da bola um gênio da bola e o Iniesta para mim é disparado disparado o jogador tirando o Messi sendo algo que mais me encantou tá e olha que eu não torço para o Barcelona tá eu sou torcedor declarado do Real Madrid na Europa tô apaixonado do António Kroosno, do Modric é vi alguns, vi o Neymar jogar, vejo o Neymar jogar mas que mais brilhou aos olhos de melhores porque a bola no pé é Iniesta se eu tivesse visto o Zidane eu poderia falar Zidane mas eu falo Andrés Iniesta que para mim era um gênio da bola tá bom? obrigado ali pela pergunta espero que você vá bater né agora a pergunta da Ingrid ela é minha amiga gente boa demais cara sempre assiste os conteúdos aí sempre deu ideias de conteúdo para a gente também a menina incrível né de São Paulo também ela qual o jogo mais viciante que você já gravou para o canal? viciante cara eu posso falar PES mas não é pior que não é jogo de futebol nem FIFA nem PES cara o jogo mais viciante que eu trouxe no canal que eu queria trazer mais para vocês e eu queria trazer o novo dele mas vai ser exclusivo para a nova geração e eu ainda não tenho a nova geração é o Tekken rapaziada eu sou apaixonado em Tekken quem segue o Tiktok do canal tá ligado eu sou apaixonado em Tekken velho esse jogo para mim pô e o Felipe perguntou né o Felipe perguntou no começo eu não lembrei do Tekken né eu não lembrei do Tekken né eu lembrei só do do JT League ou do Urban Raid mas o Tekken também cara me marcou muito cara eu sou viciado eu sou viciado eu queria muito trazer o Tekken 8 para vocês no canal pena que ele fosse exclusivo da nova geração vou tentar adquirir tá ano que vem se Deus quiser planejamento o Tekken para mim cara é um jogo que me marcou muito e é muito viciado eu trouxe o série dele no canal para quem não conta não sabe vai estar aqui nos cards tá série do Tekken muito boa foi 5 episódios série completa modo histórico do Tekken eu gostei demais de trazer para vocês série incrível joguei todos o Tekken eu joguei todos os Tekken e os todos são muito bons e tem louco por histórias aqui histórias de cada personagem do e vem do Jin do King do 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 Kazua do Heihachi do Steve vem ai tá e no Tiktok tem vários vídeos de quando vai de Tekken dá uma olhadinha lá então Tekken para mim que é o jogo que mais me viciou que é o mais viciante que eu já joguei no canal tá e a última pergunta é de uma inscrita que marcou a minha vida porque ela me ensinou muita coisa né é a minha professora cara é a minha professora ela sempre assiste meus vídeos sempre sempre o que essa mulher compartilhou meu vídeo para aumentar a inscrição o que essa mulher compartilhou o que essa mulher falou para marido para sobrinho para todo mundo inscrevendo no canal aluno e ela de Tiradentes ela perguntou 4 perguntas ela mandou 4 perguntas e foram perguntas específicas tá quando sai a faculdade se Deus quiser ano que vem preciso de dicas para treinar eu não treino mais mal tempão como é que eu vou ensinar a treinar é pinta mais de vida já era bom né vamos lá vamos tentar marcar aí para gente aprender para gente treinar para gente treinar quando sai o casamento Jennifer quando sai o casamento mulher quando vamos casar quando comenta aí embaixo minha namorada vai comentar aí embaixo quando a gente vai casar aliança de namoro já tem ó já tem ó bonitinho e o casamento dois três anos vai fazer ano que vem vai quatro anos já você não fez três já e aí como é que faz então professora nem eu sei nem sei tem que falar com a senhora Jennifer vou colocar uma foto dele espantado é isso estampada procura-se e feijão por cima ou para baixo do arroz eu coloco feijão por cima e aí vai começar vai começar a loucura vai começar os comentários é louco tá certo ele tá louco vai começar é com a loucura né vai com a loucura mas eu coloco por cima vai comer vai comer de um jeito né vai comer mistura sei lá não tem jeito vai comer né então mas eu coloco por cima obrigado pelas perguntas professora muito obrigado de coração rapaziada essas foram as perguntas o vídeo ficou um pouquinho longo vou tentar editar aqui talvez fique um pouquinho mais curto né mas se vocês quiserem que eu coloque o o esqueleto completo aí é isso aí quase minha hora de vídeo respondendo perguntas tá bom espero que vocês tenham gostado peço que vocês deixem aquele like se inscrevam no canal ative o sininho compartilhem com seus amigos e segue a gente em todas as redes sociais bom gostei demais de trazer gostei demais dessa conversa com vocês tem mais perguntas tá o vídeo tá muito longo caso vocês quiserem parte 2 eu trago sim o conteúdo tá bom podem deixar nos comentários aí e se tiver muito like também eu trago sim pro canal a parte 2 desse vídeo maravilhoso que eu gostei demais de fazer então rapaziada nesse momento eu tenho que ir lá tenho que jantar que eu tô numa fome tô varado de fome tchau